Olá amigos, sejam bem-vindos à rodada inaugural desta competição. Vocês sabem, né? Hoje é a primeira rodada de três nesta fase de grupos. E os dois primeiros colocados de cada grupo seguem adiante. Por isso mesmo, conseguir uma vitória hoje é essencial para largar bem e ter mais tranquilidade na busca pela classificação nos próximos jogos. A gente espera um futebol bem ofensivo no dia de hoje. Este projeto do estádio de São Januário favorece a pressão da torcida. É um fator que trabalha em prol do Vasco quando ele joga em casa. E o jogo já começou. Florenzi. Bola enfiada entre a marcação. Cruzou para a área. Opa! Que beleza! Jogou a bola lá para frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Navas. Navas. Tira dali. Arremesso lateral. Abriu o jogo lá na direita. Florenzi. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? Milton, é básico. Jogar exatamente as costas atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Draxler. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Abriu ali pela direita. Penites. A batida. Defesaça do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. O time conseguiu o contra-ataque. Recuperou a bola de novo. Cortou com a pontinha da chuteira. O juiz acaba dando uma falta. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Só perguntei o goleiro. Não dá para perder. E eles ligaram o contra-ataque. Chegou bem. Recuperou a bola. Draxler. Chegou junto. Roubou a bola. Foi falta. Nenhuma dúvida. Recebe Icardi. Retomaram a bola na hora. Veratti. Muita bola rolando, mas por enquanto nada de bola na rede. Recebe Draxler. Meteu ali pela direita. Lá vem o tiro. Gol! Para sair do sufoco. Paris Saint-Germain. 1 a 0. Eu sei. Meus companheiros de time sabiam ainda mais que é difícil ser goleiro. Mais difícil ainda para eles é eu ser goleiro deles. Mas com um chute como esse, não tem goleiro que defenda. Muito menos eu. O Paris Saint-Germain inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. A questão do duelo eliminatório é de quem tem mais vontade também. E até agora eles mostraram mais. Estava bem ali. Tomou a bola. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Imagina só se ele fura essa bola. Veratti. Recebe Icardi. O juiz está parando o jogo. Está marcando a falta. O cartão amarelo ficou até barato. Poderia ter sido vermelho. Icardi. Pegou mal demais. O Vasco da Gama colocou o sangue novo em campo. Vamos ter uma alteração provavelmente ali para acertar a defesa, né? É, pode parecer que o cara saiu de campo porque ele teria sido o irresponsável pelo gol tomado. Pode ser ou até isso mesmo. Mas alguma coisa precisava ser feita. Precisava mexer no time. Sobrou para ele. Passe para frente. Recebe Icardi. É lateral. Bateu! Mbappé está impedido. Bandeira marcou. Paredes. E ele chega bem para acabar com o ataque. O jogo está parado. Marcado o impedimento. Neymar. Marca falta Aí está o cartão amarelo E foi merecido Ih, rapaz, a coisa está ficando feia Lá dentro do campo, hein É melhor os jogadores se controlarem Eu não sei jogar futebol Mas até quem sabe como eu Sabe que tinha que fazer a falta ali Porque ou você faz isso com o último recurso Ou vai pegar a bola lá dentro da própria linha Neymar Gol E que golaço Golaço Com muita categoria Que categoria, hein Um gol para aumentar ainda mais a vantagem Bola parada é com ele mesmo Falta não é só treinamento É categoria Bela cobrança 2 a 0 e o adversário não consegue reagir Os caras já marcaram um Já marcaram dois gols Se vão marcar três Aí já é problema da defesa do adversário Porque vontade e bola eles têm A tentativa foi vale Agora chegamos ao final da primeira etapa A bola rola de novo O começo do segundo tempo vai ser decisivo Bom, começo do primeiro tempo O final da partida Enfim, tem que tomar cuidado Para não tomar outro gol A medida de bola pela direita Mandou ali na marca do pênalti A bola acaba batendo na zaga E vai para o escanteio Neymar bateu muito curto O escanteio Derrubou na área Pênalti marcado Agora o adversário tem tudo para marcar Que fase Os caras ficaram na bronca E até compreensível Mas também dá para entender O porquê de ter feito a fome Uma defesa espetacular de Fernando Miguel Os caras conseguiram jogar a chance no lixo Apitou ali o juiz Falta marcada Ele chega para fazer o corte Impediu o ataque adversário Florenzi E ele fez mais um desarme Partiram da defesa para o ataque Enganou a defesa Meteu um bico nela Lá para frente Mostrou vontade de chegar na bola Mas infelizmente não deu para fazer mais nada O placar continua igual da primeira etapa E uma baita vantagem conseguir até agora De dois gols O adversário está bem postado na intermediária Interceptando muitos passes Eles precisam criar uma... Opa! Falta dele ali Não tem discussão Depois dessa o juiz não tinha alternativa A não ser dar o amarelo É, não temelli Mas se eu não tem mais... E, não tem mais... E, não tem mais... A não ser dar o amarelo Florenzi. Veratti. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola para frente. E o time parte em contra-ataque. Andrei. Foi bem na defesa. Foi muito bem. Meteu a bola para frente. Esse é o tipo de marcação que tira o técnico adversário do sério. Na verdade, já tirou. Defesa, meio campo, ataque, os candulas. Todo mundo tem que ficar em cima para ele não passar, para ele não se mexer. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Benítez. Olha aí o chute. Marquinhos. Mandou a bola para o ataque. Acabou com a festa do ataque. Lá vem o contra-ataque. Chutão para frente. Chegou pesado e fez falta. Ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É a última vez. Se você não arrumar o seu quarto e não parar de fazer falta, você vai ser expulso. Ih, que lugar de perder a bola. Ele fez a falta. O juiz está certo. O juiz acabou de dar o último aviso. Não vai mais tolerar qualquer entrada do... Lá vem a batida! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Com três gols na frente, já dá para comemorar. Maipir, gente nova entrando em campo. Agora no placar, 3 a 0 Tomou a bola na hora certa Vem a batida Estava tudo aberto pra ele matar Tem mais que arriscar, o placar é péssimo mesmo De repente o chute de longe entra e o jogo pode mudar Paredes Lá vem o time para o ataque Paredes Milton, eu não gosto do termo vexame, de vergonha Mas se os caras não se mexeram, não se liberaram Jogaram um pouquinho Vai ser vexame, vai ser vergonha e vai ser pior que isso Que fase, ele nem encostou na bola e fez falta Ele recebeu o cartão amarelo, nem pode reclamar Bernardo Bernardo Florenzi Desarmou o adversário e saiu com ela Henrique Roubou É, não tinha como não marcar falta nessa aí E o time consegue conter o avanço do adversário Metida de bola por cima Ele agora mostrou muita qualidade na defesa A posição é boa Metida de bola ali pro companheiro Abriu o jogo pela esquerda E o juiz apitou em falta marcada E vai receber o cartão amarelo Subiu a placa Quatro minutos de acréscimo Meteu ali pela esquerda E ele tenta afastar o perigo Paredes Fim de partida Pra quem venceu, festa Pros outros, o choro é livre Este resultado encerra a decepcionante campanha da equipe Não conseguiu passar da fase de grupos Terminado o jogo Não conseguiu passar da fase de campanha da equipe Não conseguiu passar da fase de campanha da equipe Não conseguiu passar da fase de campanha da equipe Não conseguiu passar da fase de campanha da equipe